A Hyundai apresentou no Salão de Nova Iorque a versão do Santa Fé. O lançamento é a terceira geração do utilitário esportivo da montadora sul-coreana. O modelo acumula 1.390 unidades vendidas no mercado brasileiro só neste ano, sendo 400 dela em março, com previsão de chegar ao país no final do ano. Por aqui, aliás, o SUV é oferecido com duas opções de motorização, uma delas 3.5 de 6 cilindros, que chega aos 285 cavalos de potência, e a outra 2.4, 4 cilindros de 182 cavalos.